Rogério abre o jogo. Eu quero o divórcio. Quem é a mulher que está arrancando você do meu lado? Carmen arrisca tudo. Eu te amo desde que te conheci. E a situação fica fora de controle. Vamos na noite que combinamos como estava planejado, ou eu vou sozinha. E juro que nunca mais vai me ver enquanto você viver, ouviu? Essa fatura no nome do meu marido. O seu Rogério vai embora com outra mulher. Quinto capítulo de Abismo de Paixão. Nesta sexta, 15h para 5h da tarde, no SBT. Abismo de Paixão.